Agora, você acompanha as principais notícias de nossa região. Giro Nordeste. Olá pessoal, eu sou o Robson Júnior. E eu, Giza Franco. A partir de agora, os destaques da nossa região. O Giro Nordeste está no ar. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Giro Nordeste. População idosa do Brasil é de dez vírgula nove por cento do total de habitantes, segundo dados do censo demográfico dois mil e vinte e dois. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o resultado da pesquisa evidencia o envelhecimento da população brasileira. Vamos acompanhar os destaques na reportagem da Tatiana Alves. A quantidade de idosos no Brasil mais do que dobrou de mil novecentos e oitenta para cá, de acordo com dados do censo dois mil e vinte e dois, divulgados nesta sexta-feira. Naquela época, a proporção de pessoas com sessenta e cinco anos ou mais entre a população geral era de quatro por cento e no ano passado chegou a dez vírgula nove por cento. Por outro lado, houve diminuição da população de até catorze anos, de trinta e dois para vinte por cento do total de habitantes. Com isso, o índice de envelhecimento do Brasil chegou a cinquenta e cinco vírgula dois em dois mil e vinte e dois, indicando que há cinquenta e cinco vírgula dois idosos para cada cem crianças de zero a quatorze anos. Em dois mil e dez, essa medição era de trinta vírgula sete. O Rio Grande do Sul é o estado que concentra os nove municípios com a população mais longeva do país. Nessa unidade da federação, as pessoas com sessenta e cinco anos ou mais representam catorze por cento da população. Já a menor proporção foi encontrada em Roraima, com cinco vírgula um por cento. Outro índice apurado foi a idade mediana, que é o número que separa a metade mais jovem da metade mais velha da população. Desde dois mil e dez, essa idade aumentou seis anos, chegando a trinta e cinco anos em dois mil e vinte e dois. A pesquisadora do IBGE, Isabel Guimarães, analisa esse aumento, que é observado especialmente em cidades com menos de cinco mil habitantes. Os municípios pequenos tendem a ter uma maior população de idosos em relação à sua população de zero a quatorze anos. Algumas razões para esse índice de envelhecimento se modificar entre os municípios de tamanhos variados é a migração. O que acontece nos municípios muito pequenos é a saída da população em idade economicamente ativa, em idade reprodutiva, para as cidades em que oferecem maiores chances de emprego e melhores ofertas de serviço. Já a divisão por gênero da nossa população mostra que o Brasil tem atualmente cinquenta e um vírgula cinco por cento de mulheres e quarenta e oito vírgula cinco por cento de homens. Isso representa seis milhões de brasileiras a mais. O IBGE também calcula a razão de sexo que representa o número de homens em relação a um grupo de cem mulheres. Desde mil novecentos e oitenta, a razão brasileira diminuiu de noventa e oito para noventa e quatro homens para cada cem mulheres. Mas isso varia conforme a idade. A maior proporção de homens do nascimento até os de vinte e quatro anos. Mas a partir do grupo etário de vinte e cinco a vinte e nove anos, há uma maior proporção de mulheres na população. Isabel Guimarães explica os fatores que influenciam nessa diminuição. Nascem mais meninos, mas morrem também mais meninos e principalmente nas idades dos jovens adultos. A gente tem uma sobremortalidade masculina muito, muito maior do que a população feminina. E a morte dessa população jovem, adulta, masculina, está relacionada a causas não naturais, que são as causas violentas, os acidentes, que acometem a população aí entre vinte e quarenta anos de idade. Então, muito mais do que as mulheres. O censo também identificou que a proporção de homens diminui à medida que aumenta o porte populacional dos municípios. Nos municípios com até cinco mil habitantes, há cento e dois vírgula três homens para cada cem mulheres. Mas nos municípios com mais de quinhentos mil moradores, a proporção cai para oitenta e oito vírgula nove. Da Rádio Nacional, Tatiana Alves. Pernambuco. Projeto de Pedagogia Ambiental rende prêmio internacional ao porto de Suape pelo terceiro ano consecutivo. O projeto já completou quase seis mil pessoas no território estratégico do Atracadouro Pernambucano. A reportagem é da Ellen Nascimento. O porto de Suape foi agraciado com premiação internacional concedida pela Associação Americana de Autoridades Portuárias pelo terceiro ano consecutivo. A cerimônia aconteceu durante a convenção anual da APA no estado do Colorado, nos Estados Unidos, e contou com a presença de representantes de dezenas de países. O projeto Pedagogia Ambiental, que já contemplou quase seis mil pessoas no território estratégico de Suape, foi o vencedor da edição 2023 do prêmio Farol da APA para melhoria ambiental geral na categoria conscientização, educação e envolvimento das partes interessadas. O porto de Suape foi contemplado com outras premiações nas edições anteriores da convenção anual da APA, em 2021, com projeto de restauração florestal e em 2022, pelo monitoramento da água com repovoamento de cavalos marinhos em estuários. Muito feliz, Carlos Cavalcante, diretor de sustentabilidade do porto de Suape, fala sobre a premiação. Então, nós estamos muito felizes porque é uma premiação que reconhece os esforços da empresa Suape no desenvolvimento de ações socioambientais, que estão completamente em sintonia com as boas práticas da agenda ISG, que significa fazer bem a gestão ambiental, organizar o endereçamento das questões sociais e a governança. Isso nos remete a sermos destaque internacionalmente. Os cursos de pedagogia ambiental acontecem, em média, três vezes por ano. Desde 2010, ano em que o projeto foi lançado, já foram contempladas 5.844 pessoas, todas moradoras dos municípios que fazem parte do território estratégico. Da agência Rádio C de Notícias, L Nascimento. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 30 de outubro. Nordeste. Salvador, capital da Bahia, tem muitas nuvens, temperaturas indo de 23 a 31 graus e umidade do ar oscilando de 60 a 90%. Arapiraca, em Alagoas, faz aniversário nesta segunda-feira com muitas nuvens. Os termômetros marcam de 20 a 33 graus e a umidade relativa do ar, vai de 30 a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 30 de outubro, com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Giro Nordeste. Estamos de volta com o Giro Nordeste. O programa que traz os destaques da nossa região. Bahia. Dados da pesquisa Game Brasil apontam que oitenta e dois vírgula um por cento dos brasileiros se engajam com games. O segmento conquistou o mercado de trabalho e profissionais buscam por capacitação. A repórter Juliana Rodrigues tem aqui essa informação. Você já pensou em trabalhar com games? Então, esse pode ser um bom momento. De acordo com a pesquisa Game Brasil, mais de setenta e três por cento dos brasileiros jogam games eletrônicos. E se mais gente joga, cresce também o número de profissionais do segmento. Com o mercado de jogos em crescimento a cada vez mais, oportunidades para se inserir nele. Mas é preciso também saber encarar os desafios. O empresário baiano Victor Cardoso criou a Oca Games há quase sete anos. Passou a ver o mercado com mais otimismo, com oportunidade de crescimento para diversas áreas. Quando a gente trabalha com jogos, a gente envolve uma gama de multitarefas, multidisciplinas. Então, a gente trabalha com arte, narrativa, programação, animação, 3D. Então, tem várias áreas. E se você observar, ela pode ir para qualquer outro lugar dos setores. Até falei, publicidade e propaganda, pode ir para animação, para filme, pode ir para programação de sistemas. Então, é uma área realmente que conversa com todas as outras. E eu até costumo dizer que o games é até mais complexo porque justamente ele reúne todas essas complexidades. Então, reúne animação, música, trilha sonora, dublagem, isso tudo em um lugar só. Então, é realmente um... tem esses desafios todos, que reúne de todas essas áreas, né? Mas o mesmo também reúne essas oportunidades. A especialista e idealizadora do projeto Criar Jogos Labs, Priscila Seixas, detalha a importância da gestão criativa e incentivos já na infância. Mas reforça, os jogos, nem de longe, são apenas entretenimento. Então, com a cultura, com a arte, está dialogando com as dores sociais. E aí, a gente identificou uma oportunidade a partir dos games. Então, o menino de 12 anos, nosso público é a partir de 12 anos, tá? Ele é um menino que já sabe o que é videogame, ele gosta de jogar, ele já jogou inevitavelmente ou no telefone de alguém, no telefone dele próprio, de um familiar, ou na televisão, enfim. Ele já teve alguma experiência jogando, né? E ele vê isso como um universo muito interessante. É um universo do entretenimento. Porém, ele não tem a mínima ideia que ele pode desenvolver o seu próprio jogo e o quanto isso é uma potência em termos de oportunidade de mercado, né? O Brasil, ele está entre o terceiro maior consumidor de jogos eletrônicos do mundo e nós não somos nem o décimo como desenvolvedores de jogos. Ela ressalta ainda que há falta de profissionais qualificados para suprir o mercado de trabalho em crescimento. Mas adianta que quem deseja mudar de fase pode participar do curso gratuito oferecido pelo projeto Criar Jogos Labs, que segue com inscrições abertas até o dia 31 de outubro. Então, o nosso curso, o público-alvo, é a partir de 12 anos até 29. É direcionado, a princípio, para estudantes de escolas públicas, mas também é aberto a quem não é de escola pública. Nós temos 100 vagas presenciais em dois polos em Camaçaria. Um fica no IFIBA e o outro fica no SEAT, né? Mas você faz sua inscrição pela plataforma do Criar Jogos, que é criajogos.com.br. Se você não mora em Camaçaria e se a dificuldade é grande para você estar no ponto presencial, a gente também tem a modalidade de EAD, educação à distância. O ideal é que você tenha um computador para fazer o curso, porque você pode até assistir as videoaulas pelo telefone, mas você não vai conseguir produzir o joguinho, fazer os módulos com tanta qualidade. Para saber os detalhes sobre o curso, basta acessar o site criarjogos.com.br. Da Rádio Educador FM, direto de Salvador, Juliana Rodrigues. Maranhão. No Maranhão, Secretaria de Estado da Saúde realiza a ação de vacinação na Casa de Apoio Ninar e Policlínica da Criança. O objetivo é intensificar a atualização da carteira de vacinação da população no Estado. Cris Souza tem os detalhes. A Policlínica da Criança e a Casa de Apoio Ninar receberam uma ação de reforço da atualização da carteira de vacinação. A programação, que se estendeu durante todo o dia, beneficiou os servidores e pacientes das instituições. Consi Galdes, técnica do Departamento de Imunização da Secretaria de Saúde, fala sobre quais vacinas estavam sendo ofertadas. Nós temos VIP, nós temos a VOP, que é importantíssimo devido a nossa campanha, que iniciou agora, né? A campanha da VOP. Aí nós temos a meningite para atualização das carteiras, nós temos a hepatite A, temos para adolescente, as vacinas também dos adolescentes, que é a HPV, a meningo, a CWY, e as outras vacinas dependendo da atualização das carteiras e avaliação. Para o adulto, nós estamos também atualizando a carteira do adulto, inclusive dos pais que estão acompanhados dos filhos, ou os filhos que estão acompanhados dos pais, né? Nós orientamos corretamente, essas vacinas não tem necessidade nem de a gente estar com doenças ainda ativas, porque, mesmo porque a gente não tem realmente nenhum caso. Por quê? Por causa das nossas vacinas, que isso é importantíssimo. Na ação, a rede estadual intensifica a mobilização da população para proteger também as crianças contra apólio. Micael Santana, pai do Michel, de cinco anos, que faz acompanhamento na Casa de Apoio Ninar, aproveitou para se vacinar. Eu acho muito importante, né? Porque está se imunizando, né? Eu mesmo não tenho tempo para estar indo no posto. Aí vim trazer meu filho, né? Para fazer o tratamento dele. Aproveitei e já me vacinei. Se não fosse assim, não sei quando é que eu ia tomar essa vacina. Leonardo Martins, servidor da Casa de Apoio, também aproveitou para atualizar a carteira. Eu acho uma boa iniciativa, porque a nossa vida é tão corrida, a nossa vida é tão corrida, né? Chega de tarefas que a gente não tem nem tempo de estar indo atrás desses imunizantes, né? Então é muito importante para a pessoa andar em dias com a saúde, vamos dizer assim. De São Luís, Cris Souza. Paraíba. Na Paraíba, a rede estadual de atendimento às mulheres em situação de violência realiza ato pela vida das mulheres. A ação aconteceu em João Pessoa. A repórter Evelyn Lima acompanhou e traz mais informações. Órgãos de segurança, secretarias de Estado e Ministério Público se reuniram na tarde de ontem em um ato público para enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo a secretária da Mulher e da Diversidade Humanas, Lídia Moura, uma das principais formas de enfrentamento é a união de órgãos e sociedade. Nenhum órgão vai resolver sozinho, então a gente precisa se juntar. E aí o propósito é dar visibilidade para que a população possa se somar a nós. Não é possível que a população consiga dormir com a vizinha sendo espancada. Então essa rede primária em torno da mulher precisa fazer a denúncia, precisa nos ajudar, precisa compreender que sair do ciclo da violência é um processo muito duro, muito difícil e que as mulheres precisam de ajuda e não de julgamento. De acordo com a delegada-geral adjunta da Polícia Civil da Paraíba, Cassandra Duarte, o número de mortes de mulheres vem diminuindo, mas quando se trata de feminicídio, o número aumentou. Os números de mortes de mulheres vem diminuindo em relação ao ano passado, só que o que a gente vem notando, analisando justamente as investigações, é que o número de feminicídios vem aumentando. Ou seja, os assassinatos de mulheres estão diminuindo comparando com o mesmo período do ano passado, só que a motivação feminicídio, seja por violência doméstica, ou seja, por menospreza a condição de mulher, Quando a morte é causada por essas duas motivações, ela vem aumentando em comparação com o número de assassinatos de mulheres. O Centro de Referência da Mulher, Edinalda Bizerra, presta serviço de acolhimento às mulheres vítimas de violência. Segundo a coordenadora da instituição, Liliana de Oliveira, o espaço oferece serviço multidisciplinar. A gente tem um número que a mulher pode ligar de forma gratuita, o atendimento é de segunda a sexta, é o 0800-283-3883. Lá a mulher vai ser acolhida e vai ter o atendimento de uma equipe multidisciplinar, composta por advogadas, assistência social e psicólogas. É onde as mulheres vão ter uma opção de escolher e esse atendimento vai dar orientação à equipe, a essa mulher. Caso ela precise denunciar, vai também a equipe, vai a profissional acompanhar até o serviço. Muitas vezes é preciso denunciar, vai para a delegacia da mulher. Às vezes também tem situações de violência sexual, já faz ser encaminhada para um hospital de referência para fazer os devidos acompanhamentos e o atendimento. A violência contra a mulher pode ser denunciada através do número 190. Da Rádio Tabajara, João Pessoa, Paraíba, Evelyn Lima. Giro Nordeste Final do Giro Nordeste de hoje. O programa é uma produção das rádios públicas de nossa região, com roteiro de Giza Franco, edição. E sonoplastia, de Leone das Costa. Obrigada por sua companhia e a gente volta na próxima edição.